Atenção, mais uma estação de metrô em Salvador vai ser entregue hoje em Campinas de Pirajá. Esse trecho faz parte do tramo 3 do sistema de transporte. O governador Jerônimo Rodrigues estará presente para fazer a entrega dessa nova estação, essa viagem inaugural. Esse novo trajeto terá mais 5 quilômetros, ampliando os atuais 33 quilômetros. O sistema metroviário Salvador Lauro de Freitas é composto pelas linhas 1 e 2, já conta com 20 estações e 8 terminais de integração. O metrô transporta, em média, 350 mil usuários por dia aqui na capital e também na região de Lauro de Freitas.